Mestre Sublime Jesus Fazei que entendamos a Vossa vontade nunca nossa Entregando-nos às Vossas mãos fortes para conduzir-nos Permitir que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem Mas não conforme os nossos desejos Lançai Vosso olhar sobre nós Afim de que tenhamos a claridade da Vossa ternura E não as sombras da nossa ignorância Abençoai os nossos propósitos de servir-vos Quando somente nos temos preocupados em utilizar do Vosso Santo Nome para servir-nos Envolvei-nos na santificação dos Vossos projetos De forma que sejamos Vós em nós Porquanto ainda não temos condições de estar em Vós Dominai os nossos anseios de poder e de prazer Auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores Amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos Quando mergulhados na argamassa celular Facultai-nos a dádiva da Vossa paz De modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos E todos a identifiquem Compreendendo que somos Vossos servidores dedicados E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa Para continuarmos a trajetória de iluminação Favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão Mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria Conduzindo, porém, a bússola do Vosso afável coração Apontando-nos o rumo Senhor, intercedei junto ao Pai todo o amor Por Vossos irmãos da retaguarda Que somos quase todos nós os trânsfugas do dever Francisco de Assis Muito boa noite a todos Estamos dando início ao nosso Conversando sobre Espiritismo Para início dos nossos trabalhos A prece inicial com a nossa irmã Solange Seixas Senhor e Mestre Jesus Nosso divino pastor Senhor, a mensagem do teu coração Suaviza os nossos anseios de crescimento e realizações Porque ainda precisamos aprender contigo A ser manso e humilde de coração Para que a nossa voz leve ternura Que as palavras concedam esperanças E que o conteúdo delas Renove os objetivos do nosso amanhã E assim, Senhor, acreditando Que somos todos irmãos Queremos nos dar as mãos E prosseguir Ajudando-nos uns aos outros Porque seremos força unidos E frágeis E frágeis Diante da solidão Por isto, divino amigo Nesta noite Nós te suplicamos Vem ter conosco Dando-nos a coragem Dando-nos a coragem da fé O Espiritismo desta noite Terá a presença Costumeira de Divaldo Franco E do nosso irmão Severino Celestino Que fará para nós agora A sua apresentação Então Boa noite Queridos irmãos Espíritas, cristãos Vamos aproveitar este momento Para agradecer a Deus A oportunidade de estarmos aqui Com o professor Divaldo Pereira Franco Com o Mário Com a Solange Com a Irze Trazendo a sua linguagem Para que nós juntos Possamos trazer A luz que se encontra Neste Evangelho Libertador do Cristo E nas páginas Da nossa querida codificação Trazida por Allan Kardec Sob a égide do Espírito da Verdade Roguemos a Jesus Que abençoe a todos vocês Que estão ligados a nós Através da internet E de mais irmãos Que virão A nos ouvir Em outros momentos Que Jesus continue conosco Esta noite de sempre Muito obrigado Pelas suas palavras iniciais Nosso programa é dividido Em duas partes Na primeira parte Divaldo vai fazer uma preleção Depois teremos um intervalo E logo após então Perguntas e respostas do público Que serão respondidas Por Divaldo Franco Estão aqui por Severino Então vamos agora com Divaldo Franco Senhoras Senhoras Senhores Queridos irmãs Queridos irmãos espiritistas Caras amigas E caros amigos Que nos acompanham Pela Web TV Mansão do Caminho Nossos votos De muita paz Oportunamente Naqueles dias Venturosos Quando a psicosfera Do planeta terrestre Esteve melhorada Em qualidade E bênçãos Choviam em abundância Especialmente na Umbria Francisco Estava diante Do seu monastério Uma casa modesta Ao lado Do querido Frei deão Debatendo as questões Que diziam respeito A vida E ao grande amor Por Jesus Era a primavera Ventos Bonançosos Carreados De perfume De lavanda Bailavam no ar O anjo de Assis Frágil Poeta Cantor Parecia penetrado Da sintonia Com a harmonia Viva Da natureza Repentinamente Deixando de lado A enxada Através da qual Carpia um jardim Frei deão Perguntou Inopinada Abruptamente Meu pai Francisco Se você soubesse Que iria morrer Hoje Ao entardecer O que é que você faria Agora? Ele sorriu Com uma tranquilidade Incomum E respondeu Suavemente Se eu soubesse Que iria morrer Hoje À tarde Agora Eu continuava Capinando O meu jardim Essa expressão De doação total Da vida De segurança É nada mais Nada menos Do que a conquista De uma vida Plena A sua Era a vida Em totalidade Absorvendo Do universo E absorvida No amor Santificante De Jesus Continuaria Capinando O meu jardim Se a cada um De nós Fosse dito Com exceções Compreensíveis Que iríamos desencarnar Dentro de um ano Ou dois Possibilidade Muito grande Até mesmo antes O que é que nós faríamos Já responderíamos Mas eu tenho Tanta coisa Para fazer Que eu não sei Se vai dar tempo Fazer tudo Antes de morrer Porque o fenômeno Biológico Da morte É de natureza Perpétua Já que É uma lei Da fatalidade Tudo que nasce Morre E nós Criaturas humanas Que dispomos Da razão Da lógica Do pensamento Sabemos Desde quando Começamos A logicar A entender A vida Através dos milagres Do raciocínio Que um dia Não breve Nem remoto Que oportunamente Iremos Morrer Desencarnar É a palavra Que melhor se adapta Perder a indumentária Carnal Porque morrer Significaria Aniquilar-se Então o espiritismo Cunhou A palavra Desencarnar Ao desencarnar Abandonamos O invólucro material E passamos A viver A vida real Primitiva E pós-de desencarnação Que é A vida Em espírito A maioria A maioria De nós Está consciente Disso Poucos No entanto De nós Preocupamos No bom sentido Da palavra Em tornar A nossa Uma vida Plena Cheia De blandícias De harmonia Para o fenômeno Da desencarnação Normalmente Postergamos As boas ações E quase sempre Pela precipitação Avançamos Pela trilha Perturbadora Inquieta Das ações Negativas Comprometemos No trabalho Do bem No entanto No momento Em que chega O programa É apresentado E a oportunidade Se nos depara Somos Desfrontados Por uma série De dificuldades Interiores A preguiça A indolência A ideia De que Não lograremos Os resultados Que anelamos E somente Aqueles Que tem Coragem De arrostar Essas preocupações E pensar De uma maneira Edificante Logram Vencer Os aparentes Impedimentos Existenciais Tornando-se Verdadeiros Homens E mulheres Ricos De esperança E de vidas Cheias Meditava Hoje mesmo Sobre uma Questão Que é A pobreza O periódico Da cidade Do Salvador À tarde Havia me solicitado Faz uns Dez anos Para Nas quintas Feiras Escrevermos Um pequeno Artigo Esse artiguete A respeito De qualquer coisa Do tribunal Do cotidiano Do importante E eu Esclareci Aquele tempo Ao senhor Presidente Que não Era um Escritor Os fenômenos Que por Intermédio Ocorriam Eram De natureza Mediúnica Nunca Milvera Dantes Atrevido A escrever Algo Original Da minha Própria Criatividade Mas ele Mas ele Foi muito Gentil E me Explicou Se eu Não Era capaz De fazer Uma Carta A um Amigo Abordando Uma Questão Da doutrina Espírita E claro Eu lhe disse Que o espiritismo Era tão Rico E as suas Mensagens Eram Tão Belas E Acessíveis Que mesmo Na minha Pobreza De Linguagem Eu Poderia Se inscrever Inúmeras Cartas A respeito Da beleza Do espiritismo E ele Concluiu Faça cartas Então Faça de contas Que alguém Lhe perguntou Qual a razão Da dor E escreva Um artiguete A respeito Da dor E teremos Aí uma crônica Um texto Eu aqui É sim Porque era também Uma forma De experimentar A minha Realidade De criatura Que crê Que vive E que divulga Essa verdade E já se vão Mais de Dez anos Escrevemos Quase Duzentos Artigos Curiosamente Sempre Tem o hábito De orar Antes de qualquer Atividade Numa desta Que é Transcrever Da alma Para o papel A mensagem Que ficará Para sempre Ou por um longo Período Trata-se De uma grande Responsabilidade E oro Oro E invariavelmente Acercam-se-me Como de qualquer Pessoa As entidades Venerandas Os espíritos Que interferem Em nossa vida De maneira Positiva E criadora E vem-me A inspiração Não poucas vezes A benfeitora Joana de Ângeles Inspira-me Enriquece-me A mente De ideias Eu apenas Visto de palavras As ideias Que ela me Transmite E firmo Como se fosse De minha autoria Para alguém Assumir A responsabilidade Eu estava Meditando A respeito De um tema E me veio A mente A pobreza Essa pobreza Que todos Nos referimos Mas sempre Quando nos referimos A pobreza Evidentemente Nos referimos A falta De recursos Materiais Essa pobreza Sociológica Econômica E financeira Que invariavelmente Nos leva A miséria E no capítulo Da miséria Derrapamos Com a criminalidade A ausência Total Do sentido De humanidade O desrespeito A agressividade De tomar Aquilo Que nos Não é dado E avançar Como se fosse Um direito Nosso Aquilo que se encontra Em outras mãos Então surgem Para placar As diferenças As grandes Filosofias Algumas delas Sistematizadas Em princípios E roteiros De natureza Financeira Estabelecendo Regimes Autocratas Regimes Agressivos Regimes Generosos Ou não E comecei A falar Sobre A pobreza Como podemos No mundo De tantas Conquistas De natureza Tecnológica E intelectual Permitir Que haja A fome No mundo E de imediato Me veio Uma das causas A guerra O mundo Está hoje Com a média De 15 Guerras Instaladas Segundo A organização Mundial A própria Entidade Que exela Pela paz Segundo A Unesco E nós Vemos O espetáculo Dantesco Das crianças Que morrem Em cada Segundo Vitimadas Pela absoluta Ausência De alimentos No mundo Rico Em um Solo Generoso Na terra Ou nas areias Ardentes Do deserto Que podem ser Trabalhadas E transformadas Em jardim Como em muitos Trechos Do deserto De Negev Na Gloriosa Israel E comecei A escrever Que estamos Muito longe Daquilo Que chamamos Civilização Porque ainda Estamos Nas aberrações Primárias Primárias Dos instintos Imediatos Ainda Nos Comprazemos Na vitória Sobre o fraco Ainda Elegemos Os esportes Mesmo Aqueles De natureza Agressiva Para matar Para vencer O outro Para esmagar Para inutilizar Como boxe O crash E tantos Outros Que fazem parte Da agenda Dos prazeres E dos entretimentos Do mundo E depois De alguns instantes Eu me recordei Que Jesus Quando foi A casa Do fariseu Por ele Convidado Para uma recepção Porque esse fariseu Tinha um modismo De receber Pessoas ilustres Em sua casa Era abundante A comida Embora os servos Passassem fome Era famosa A sua vinha Eram famosas As suas terras Embora mesquinheis Estivessem Nas suas almas E quando Jesus Chegou Ele apontou A direção Da intimidade Doméstica E acompanhou O mestre Até a sala Do repasto Minutos Poucos Se passaram Quando se ouviu Um alvoroço Do lado de fora E ele ficou espantado Estava a melhor Sociedade Da sua cidade Estavam Jesus Pedro Tiago Ali estavam eles Naturalmente Desconfortáveis Mas o mestre Como lhe era habitual Sereno Jubiloso E com ternura Na face Então o dono da casa Levantou-se para ver E surpreendeu-se Que era uma mulher Desgrenhada Aliás Muito conhecida Na região Que se adentrara Pela casa Apesar de Os escravos E servos Obstáculo Liragizarem Fazerem que ela Não tivesse o acesso Que a deixava Era uma Meretriz Uma mulher Conhecida Pelas extravagâncias Do seu comportamento E então O dono da casa Ficou mais horrorizado Como podia Sua casa Ser maculada Com aquela pecadora E quis expulsá-la Mas Ela olhou para ele Um olhar significativo E ele Desceu O seu momento De cólera E ficou Sem saber O que fazer Ela correu Ajoelhou-se E começou A lavar os pés De Jesus A banhá-los Com o perfume De nardo Que levava Do vasilhame Que arrebentou Mas enxugava-lhe os pés Com os cabelos O perfume Tomou conta Da sala E Judas Que estava próximo Disse Mas que pena Que desgaste Poder-se-ia Vender Esse perfume E o dinheiro Dá-lo Aos pobres Jesus Olhou E disse Judas Os pobres Sempre os terês Mas a mim Nem sempre Esse texto Do evangelho É de uma beleza Em comum Porque o pobre De hoje É o rico De ontem Esse que hoje Experimenta a miséria É o usurário Do passado Esse explorado E asmagado É o explorador É o títere Embora não seja Uma lei De compensação É uma lei De causa E de efeito De justiça Mas piores Do que esses São aqueles Pobres morados Os pobres Que exaurem As sociedades Que fazem leis Injustas Para todos E convenientes Para eles Os usurpadores Os desonestos Aqueles que têm Cofres Amarrotados Cadernetas Especiais De poupança Eletrônica E são Indignos Corruptos E corruptores Devastos Devastos E desgastados Esses são Os piores Pobres Nós sempre Os teremos Por quê? Por causa Dos nossos vícios Porque nós Somos os autores Da nossa existência E a vida E a vida nos oferece Através de três Revelações A de Moisés A lei Dez mandamentos A de Jesus A lei de amor E a do espiritismo A lei Da reencarnação Da caridade Que demonstra Estarmos na terra Numa experiência Auto-iluminativa Que estamos na terra Para Reabilitar-nos Dos nossos erros Para corrigirmos As anfractuosidades Do nosso ser Para mudarmos A estrutura Da nossa maneira De caminhar E de perseverar Na vida Então os pobres A pobreza Na atualidade É exatamente O céu A pobreza E os pobres Exatamente Iguais A aqueles Dos dias de Jesus Mas ele Nós não o temos Agora Porque expulsamos Do nosso convívio Nada obstante Mais tarde Ele reconheceu Que em nossa ingratidão Nós teríamos Necessidade dele E o evocaríamos Pediríamos Sua ajuda Seu socorro E ele então Solicitou ao Pai Que mandasse O Espírito Consolador Que mandassem Os mortos Queridos Dizer-nos Que a vida Continuava Dizer-nos Que vale a pena O esforço Vale a pena O sorriso Pós-de-lágrima A alegria Imensa De fazer o bem Porque estamos Fazendo A nós próprios Então a virtude Supera O bem A razão Supera o equívoco E a misericórdia Naturalmente É colocada No lugar Da justiça Ingrata E incorreta Vivemos dias Em que o Consolador Nos inspira Os Espíritos Do bem Conclama-nos A fraternidade A gentileza A uma correção Ético-moral Ao trabalho De engrandecimento Íntimo E sobretudo De comunhão Com os pobres De Espírito Almas ricas E corpos pobres Pobres de coisas Que ficam Pobres de valores Que não acompanham A morte Diante da maioria Que é rica De valores E pobre De realidade moral Cujos valores Ficam Em marcha Na desolação Posto e mortem Pelos caminhos Infinitos Da erraticidade Que a tradição Chamava Purgatório Inferno Hades Regiões punitivas Este É o nosso Momento De pensarmos Com retidão Se nos não Interessa Crer em Deus Criamos em nós Acreditemos Nas nossas Possibilidades Porque no fundo Nós somos Deus Muito obrigado Uma notícia De júbilo Há pouco tempo A benfeitora espiritual Joana de Ângeles Ofereceu-nos o livro Vidas vazias Agora Ela retorna E vai oferecer-nos O livro Vida plena Uma espécie de coroamento Daquela vida vazia Que está planificada Nas lições sublimes Do evangelho De Jesus Garanta o seu exemplar Do novo livro Do médium De Valdo Franco Pelo site www.mansãodocaminho.com.br Barra Vida Plena Toda a renda Será revertida Para as obras sociais Mansão do Caminho Então vamos agora Dar início A segunda parte Da nossa programação Da noite Do conversando Sobre espiritismo Onde o Divaldo E o Celestino Vão responder As perguntas Que nos foram formuladas Durante esse intervalo De tempo Mas antes de darmos Início Celestino O Divaldo Tem um recadinho Para dar para nós Uma grande notícia Então gostaria Que ele De viva voz Pudesse anunciar A todos Qual seria Essa surpresa Na próxima Testa-feira Às 19h30 Teremos o grande Prazer De apresentar O nosso Seminário Sobre Vida Plena A última A mais recente Obra editada Pelo Espírito Joana de Ângeles Como disse Anteriormente Ela veio Falar conosco Um dia Sobre Vidas vazias E logo Depois Preencheu-as Apresentando Essa plenitude Aos interessados A partir Do dia 26 Terça-feira Às 19h30 Vida Plena Está ao seu alcance Muito obrigado Muito bem Celestino Vamos começar Com você As nossas Perguntas Né Então Temos uma Pergunta Aqui De Nelly Uma pergunta Até bem simples Que diz o seguinte O amor Pode ser explicado? Boa noite Nelly Boa noite Divaldo Parabéns Por mais Essa obra Que eu tenho Vida vazia Com certeza Vou adquirir Vida Plena Porque A vida é Dona de Deus E a gente tem Que valorizá-la E Joana Sempre traz Muita coisa boa Para as nossas Reflexões Nelly Eu acredito Que o amor É indefinível É impossível Se definir o amor É um sentimento Interior Que você só pode Situá-lo Na prática Você conhece Alguém que ama Não pelo que ele diz Mas pelo que ele faz Então é nesse sentido Que nós temos Que refletir Sobre a importância Desse sentimento Universal Que um dia Com certeza Estará Plenificado Em todos os habitantes Do nosso planeta Sonhamos Todos os dias Com este momento Em que o amor Seja Uma prática Em todos os locais E não apenas Um sentimento Distante Que a gente conheça Apenas a palavra Precisamos realmente Da atitude E da ação De amor Divaldo Especialmente Das suas tarefas De manter De manter o equilíbrio Do sistema nervoso Do sistema nervoso central Portanto Nesta obra Maravilhosa De André Luiz Nós vamos encontrar O roteiro Detalhado A respeito Dessa glândula Maravilhosa Que é de real importância Na nossa vida física Mental e emocional Assim como Naquela de natureza Mediúnica Vale a pena ler Celestino O que significa Obsessão Obsessão Segundo a classificação Do próprio Livro dos Espíritos É a ação De um espírito Sobre outro Espírito A influência Que um espírito Pode exercer Um mais forte Sobre um mais fraco Um mais devedor Sobre aquele cobrador E assim nós temos Segundo a classificação De Kardec Vários tipos De obsessão Do espiritual Para o material Do material Para o espiritual E do material Para o material Em todos os campos Nós podemos sofrer A influência De espíritos Ou de pessoas Porque nós somos Sempre Como diz Kardec Fruto das nossas Emanações mentais Assim o que a gente Pensa É o fruto Das nossas atitudes E esse semelhante Atrás de semelhantes Eu costumo dizer Que só é Obsediado Quem quer Porque você Tem o direito De fazer o que Jesus Nos orientou Vigiar E orar E sempre Através de atitudes Positivas E corretas Ações E atitudes De amor Você pode Evitar As obsessões Que são sempre Cobranças E através do perdão E da quebra Dos nossos orgulhos Do cultivo Da nossa humildade E da nossa vontade De servir ao Cristo A gente vai ter sempre Muitas condições De libertar Aquelas entidades Que pretendem Nos obsedear Divaldo Uma pergunta de Gabriela Como explicar A preparação Reencarnatória De um espírito Que foi concebido Através de estupro Em verdade A preparação Aí entra Numa lei Automática São fenômenos Repetitivos Existem códigos Que estabelecem Determinadas Circunstâncias Com efeitos Dessa Daquela natureza No caso Do estupro Como é muito comum O espírito Está ao lado Do agressor Aguardando Um momento Infeliz Para poder Reencarnar-se Para o espírito É uma dor Muito grande E é uma forma De depurar-se Porquanto A vítima Da agressão Padece Uma injunção Dolorosa E talvez A sua existência Fique Assinalada Pelo desencanto E pela amargura Mas vai E seja A esse ser Reencarnante Que não pode Ser abortado A felicidade Que lhe faltava E talvez A mão Amiga E generosa Para amparar A mãezinha Que teve a coragem De enfrentar As circunstâncias A agressividade Do estranho E perverso Para proporcionar-lhe A vida É uma provação Para o espírito Que reencarna Para a mãezinha Que experimenta A agressividade E é uma responsabilidade Muito grave Para o estuprador Celestino Uma pergunta De Renata O que ocorre Com espíritos Conectados A embriões Fecundados Em laboratório Mas não Implantados Para a gestação Por algum motivo A ciência Tem evoluído Muito Informações Sobre fecundação A embriologia A histologia A genética Todos esses Parques científicos Que Kardec Sempre Nos orienta A respeitar Tem sido Trazido De muitas Formas Para Que a gente Possa avaliar Essa questão Mas não podemos Desprezar A codificação As questões 344 Do livro Dos espíritos E a 356 Falam A 344 Fala que A fecundação Ou seja A presença Do espírito Ou a união Deste Ao ovo Depois de fecundado Só ocorre Depois que a fecundação Ocorre Após a concepção Uterina De forma que Esse espírito Ele só vai começar A frequentar Ou a se ligar Diretamente A esse espírito Quando ele já está No útero matérico E é assim Que a gente Tem que analisar Inclusive Porque a questão 356 Do livro Dos espíritos Também fala Que existem Embriões Que não tem espíritos Destinados a ele E por isso Que às vezes Na concepção Nós temos Como diz Kardec Os natimortos Então é preciso Que a gente analise A ciência No seu conteúdo Na sua riqueza De proporcionar A fecundação Mas lembrando Que o espírito Só vai se unir Segundo Kardec No momento Que a fecundação Ocorre No útero materno Ou até mesmo Nas chamadas Barrigas de aluguel Mas é preciso Que haja Primeiro A anidação Ou a fecundação Intra Uterina Para poder O espírito Se ligar a ela Muito bem E Valdo Nós temos Uma pergunta Aqui de Lucas Poderia falar A respeito Do agricultor Francisco Valdomiro Lourens Que vivia No Rio Grande do Sul E falava Mais de 100 idiomas Entre eles Tupi Sem nunca Ter tido contato Com nenhuma Dessas línguas O notável Francisco Valdomiro Lourens Um dos maiores Esperantistas Do país Entre outros Eslavo De ancestralidade É um dos mais Belos exemplos De reencarnação Face A sua mente Poliglota Ele naturalmente Estudou A maioria Desses idiomas Tive a oportunidade De conhecê-lo E através Dos seus livros Visitar Sua antiga Residência Próxima A Porto Alegre Ele é Um dos fenômenos Mais nobres Do pensamento Reencarnacionista Por quanto Apresentou também Na idade adulta Uma bela Mediunidade Recebia Mensagens Em Esperanto Poemas De rara Beleza O professor Ismael Gomes Braga Também Esperantista E poliglota Mantinha com ele Um contato Muito próximo E ele Escrevia Na revista O Reformador Sob as Bençãos Gentis Do professor Ismael Gomes Braga Era um Agricultor Mas era também Um grande Educador Porque ele Na sua Pobreza Cultural No início Lecionava As crianças Pobres Daquela região E quando Getúlio Vargas Do seu período De posição Ditatorial Desejou Que no país Se falasse Somente O português E mandou Mestres Do colégio Pedro II Para o Rio Grande do Sul Para fazer Uma verificação Das regiões Onde somente Se falava alemão Onde somente Se falava italiano E ele foi Um dos professores Examinados E é muito curioso Que na prova De português Na prova oral O mestre Do Rio de Janeiro Ficou fascinado Com aquele homem Modesto Com uma roupa Simples Uma botina E diz Mas o senhor Fala muito bem O português Por quê? Ele diz Porque gosta Um pouco De latim Ah, mas nós estamos aqui Com o latinista E o professor de latim Dom Pedro II Perguntou Se podiam conversar Em latim Claro E ele começou Com as quatro idades De Júlio César Em latim O professor Ficou mais deslumbrado ainda O segundo E diz Mas como o senhor Conhece o latim Tanto o latim clássico Como o latim Dos exércitos Do povo Ele diz Mas é porque eu gosto Muito do grego O professor de grego Bem Ele falava 68 idiomas Naturalmente o tupi Vários outros idiomas Da América Latina Da Corrida Dos Andes E especialmente Alguns idiomas Como o alemão Ele falava E escrevia Não somente O regional Como o dialeto De cada região É um dos exemplos Mais notáveis De reencarnação Era uma memória Extra Cerebral Muito bem Celestino Ingrid Nos pergunta o seguinte Como lidar com as vibrações Ou sentimentos bons E ruins Das pessoas Quando temos sensibilidade Mediúnica É preciso Educação Mediúnica Não ter só sensibilidade Mas ter educação Estar sempre vigilante O Divaldo sabe muito bem disso Que as pessoas Que têm um pouco De sensibilidade São facilmente Sintonizadas Ou se sintonizam facilmente Com aqueles Que se aproximam E aqueles Que têm pensamentos Negativos Vibrações Muitas vezes Danosas Ou têm uma vida Desregrada Aqueles que têm Sensibilidade Mediúnica Sempre Quando se aproximam Essas pessoas De si No entanto É preciso manter a calma A confiança em Deus Vigiar e orar Como sempre Jesus Nos recomendou A prece É sempre A melhor saída Um bom diálogo Dirigir essas pessoas Para assuntos Que elevem O pensamento Não entrar Nas vibrações Que elas quase sempre Trazem para nós Mas mostrar Um novo caminho A seguir Para se desligar Dessas energias Danosas E muitas vezes De entidades Sofridoras Perturbadas Que estão colaborando Com essa Potencialização Desse sentimento Negativo E de agressividade Que muitas Às vezes têm Quando um não quer Dois não brigam Já diz o provérbio popular E a nossa atitude De calma Diante de qualquer situação Com o conhecimento Da doutrina Através das obras Da codificação Especificamente O livro dos médios Nós temos condições E mesmo Que você não tenha Uma mediunidade Com muita sensibilidade Mas você pode entender Que aquela pessoa Precisa Reconduzir Os seus pensamentos As suas Atitudes Para que elas Possam se desviarem Ou melhorarem Desse caminho Que está Perturbando Não ela Mas também Aqueles que Dela Se aproximam A prece É sempre A melhor saída E um bom diálogo De amor Fraterno E educativo Muito bem Divaldo Alan nos pergunta Como lidar Qual é a recomendação Do espiritismo Para lidar Com as crianças Agressivas Há várias técnicas Inclusive psicológicas Quando se percebem Que as crianças Na primeira infância Têm tal Ou qual problema Se pode ajudar Porque o espírito Ainda está Reencarnando-se Não houve O encaixe total E ele fica Normalmente Enquanto dorme O corpo Ligado E ativo E ouve Então se pode Conversar Vamos dizer Uma criança Que chora O dia inteiro E que Ou melhor Que dorme O dia inteiro E chora A noite Então nós vamos Acercar o berço E dizer Você foi Tão esperado Não adianta Ter medo Ficar aflito Acalme-se Vamos realizar Com ele Uma terapia De natureza Verbal Tranquilizadora Porque o espírito Está com medo Da reencarnação Tem medo De defrontar Os adversários Quando se trata De agressividade Se pode aplicar A mesma técnica Até aos sete anos A partir dos sete anos A técnica Já não é muito bem aplicável Aí entramos No capítulo Da educação Educar Criar hábitos Novos Repelir Aqueles que são Prejudiciais Os vícios A agressividade Aplicar muito amor E muita disciplina São duas vias Amor sim Carícia Porém Disciplina também O instinto primário Ele é muito perverso Ele não cede fácil E a criança Sem ter lucidez Experimenta-nos Descobre as nossas fraquezas E vai conseguindo Tudo quanto quer Por capricho Porque nós temos receio De maltratá-la Disciplinar Não é maltratar A depender da forma Como disciplinamos Nem tudo Que uma criança Necessita Nos pede Nós temos O dever De dar Deveremos ter O dever De educar De colocar limites Porque a vida É toda limitadora O corpo É o nosso cárcere Não podemos voar Não saímos dele Na hora que queremos Então para esses casos Sem qualquer pieguismo Muito amor E disciplina Lembrar Também Que nesses períodos Espíritos inimigos Da criança Influenciam Na Então orar Com a criança Aplicar-lhe passes Falar para ela Que é necessário Acalmar Recomendar Alguma terapia Que não lhe traga Prejuízo Sob a orientação médica Evitar Por exemplo Barbitúricos Remédios Que podem criar Condicionamentos E distúrbios Comportamentais E então Mantermos Essa disciplina Para que haja No futuro O equilíbrio O modus Vivendi Dentro de padrões De natureza ética Celestino Uma pergunta Que nos chega De Gilmar O espírito De verdade Presente Na codificação É um espírito Crístico Enviado Para coordenar Essa tarefa? Kardec Fala Dos espíritos Enviados Pelo Cristo Na revista Espírita De 1868 Quando ele fala Do Messias Na doutrina espírita E Jesus Quando ele esteve No cenáculo Quando ele prometeu O consolador Ali naquele ambiente Que sempre Nos transmite Uma energia Magnífica De luz Uma sensação De leveza Entrar ali Mesmo depois De dois mil anos Sempre nos traz Uma imensa satisfação E sentir o amor Do Cristo Ainda por santo Naquele ambiente Que geograficamente Teve tanta importância E como Jesus Diz em João 14 Se me amais Segui os meus Mandamentos E eu vos enviarei Um outro consolador O espírito da verdade Que o mundo Não conheceu Cuja missão Será relembrar O que eu disse Ensinar coisas novas Então esse espírito Que enviado por Jesus Tem uma total Sintonia com ele É um espírito Que sempre esteve Ao lado do Cristo Desde que ele Assumiu de Deus A responsabilidade Como ele diz Em João 17, 5 De dirigir Preparar este planeta De expiação e provas Para chegar ao seu estágio De regeneração Então não só O espírito da verdade Que é um espírito Magnífico Que foi ele Que veio nos trazer A terceira revelação Mas existem outras Pleiades imensas De espíritos colaboradores Com o Cristo Perfeitamente Sintonizados com ele Assim como O espírito da verdade Ivaldo Uma pergunta Que nos chega de José Até que ponto O abandono Na infância Interfere na vida adulta? Normalmente Essas provações Quando atingem A infância Ou nela Tem origem Vão influenciar Negativamente No desenvolvimento Do indivíduo E naturalmente Criar vários Conflitos A partir da adolescência Na idade adulta E se o indivíduo Não procurar Cuidar Para libertar-se Desses traumas A vida inteira É por isso Que a pater-maternidade É uma grande Responsabilidade Não se deve Procriar Pelo fato De procriar É necessário Assumir a responsabilidade Da procriação Como distantes Estamos As criaturas humanas Das leis de Deus Que achamos Que procriar É o efeito natural Do ato sexual E nada mais E a nossa responsabilidade Com esses espíritos Que vêm Desenhar a sua trajetória Encontrar a plenitude E derrapam Nos vícios Do crime Nos desajustes Então Deveremos ter Muito cuidado Com aquelas pessoas Que na infância Foram traumatizadas Que deixaram de viver A experiência De uma maternidade De uma paternidade Carinhosa Para viverem Nos lares tumultuados Como a grande maioria Dos lares atuais Em que muitos pais Abandonam As responsabilidades Que lhes cabem Pela progenitura Para poderem gozar E darem aos filhos O que lhes interessa Essas coisas De imediato Para pequeno prazer Mas não lhes dar Educação Não lhes dar Exemplo Não corresponderem A esse tesouro Que são talentos Como da parábola Deus nos confere Talentos Para nós Multiplicarmos E depois Ele nos pede O resultado Da aplicação Desses talentos Celestino Uma pergunta de Glaucia Dentre os evangelistas Qual deles Pode ser considerado Mais fiel A história Eu sou Fã De todos os evangelistas E cada um Tem uma visão Uma visão Pessoal Ou às vezes Não pessoal Como é o caso De Marcos E Lucas Mas que cada um Possuía uma sintonia Muito grande Com os feitos Do Cristo Com o amor de Jesus Derramado Na antiga Palestina Pela Galileia Samaria E Judeia Mas de todos eles Tem um Que eu considero Um verdadeiro Amanoense Do Cristo Que foi escolhido Numa situação Especial Quando todos Não gostavam De publicanos Eles conhecem Ele escolhe O publicano Mateus Levi Para ser um De seus discípulos E Mateus Com a sua característica Plena De um judeu Que conhecia Todas as situações Foi quem melhor Relatou a história De um outro judeu Que era o Cristo Do seu mestre Para os seus contemporâneos Para os seus conterrâneos Outros judeus Então a gente tem Uma cadeia judaica Mateus Judeu Jesus Judeu E aqueles que receberam O seu evangelho Que segundo os pais Da igreja Eusébio Irineu E outros Ele escreveu Primeiro Esse seu evangelho Em hebraico Mateus Foi aquele Que mais Sintonizou Historicamente Que relacionou De uma forma Magnífica O que ele Segundo Fala Hermano Em Paulo Estevam As suas anotações Iniciais Que se perderam E o sonho Que um dia A gente encontre Essas chamadas Anotações De Mateus Como fala Hermano Que a gente possa Encontrar Em alguma dessas Cavernas Eu acho que em Curran Não tem mais Já fomos lá Bastante vezes Já procuramos Para onde passamos Temos uma sede De encontrar Esses originais Porque Hermano Não chama de evangelho Mas anotações De Mateus Que Mateus Impressionava E ele era Uma espécie De amanuense Que ia anotando Aquilo que Jesus Fazia de diferente E depois Os seus seguidores Aqueles que foram Seus orientandos E orientados Fizeram 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 Mais citações Da primeira revelação É o evangelho É o evangelho de Mateus Exatamente Pela sua necessidade E a sua sede De apresentar Jesus Como Messias Ele já começa Com a sua Genealogia Mostrando que ele Descende de Abraão De Davi E termina Como filho Maria e José Completando 42 gerações Desde Abraão Que simboliza As 14 14 14 De Abraão A Davi De Davi O cativeiro da Babilônia E do cativeiro da Babilônia Até José e Maria Então mostrando que Jesus realmente É o Messias Porque aquelas 14 Pontas Representa O valor numérico 14 Da palavra Davi Em hebraico E somado As letras Dois Dalet E um Vav Dá o número 14 Então eu acho Mateus Assim como Historiador Aquele que mais Merece A nossa atenção Sem deixar De Mostrar E de assinalar O grande valor De Marcos Que foi o primeiro Lucas Aquele que foi O sentimental Aquele que pintou O retrato Da mãe do Cristo Que é Maria E João O seu grande médio Que encerra O evangelho espiritual E tem como símbolo Uma águia Porque é a ave Que voa Mais alto Muito obrigado Celestino Divaldo Uma pergunta de Mariana Você poderia falar Um pouco Sobre a mediunidade Infantil Como os pais Podem ajudar A criança De ontem Difere um pouco Da criança De hoje Observamos Que tem havido Um grande desenvolvimento Intelecto Moral Das nossas Crianças Vemos Vemos na televisão Uma criança De dois anos Tocando violino De quatro anos Tocando Mozart Vemos um pianista Exemplar De seis anos Tocando norma Tocando norma Uma peça enorme De memória Vemos as manifestações Do desenvolvimento infantil Da atualidade Bem avançadas Vemos a criança Pegar um aparelho Com vários botões E logo já está Controlando A televisão Aos três Aos quatro anos Então Quero dizer Que a criança De atualidade Está preparada Intelectual Antropologicamente Para entender A mediunidade Os fenômenos De que é objeto Os pais Devem falar-lhe Com honestidade Como se contam Histórias Que a criança Capta E torna a realidade Como um arquétipo Que vai fazer parte Da sua vida Então deve falar Das apresentações Que aquilo Está vendo São espíritos Explicar o que é espírito Mas para tanto Os pais Devem conhecer O espiritismo Não apenas Falar Sobre espiritismo Conhecer As características Os fenômenos A fisiologia Da mediunidade A auxiliar A criança A orar A buscar Deus A fonte Exaurível De amor A buscar Jesus O intermediário O santo E abençoado Para que ela própria Se possa defender Resguardar-se Eu fui uma criança médium Eu me recordo Dos quatro anos de idade Quando me apareciam Na parede Fantasmas terríveis Que se atiravam Da parede Sobre mim Deitado na cama Entre meu pai E minha mãe E também Daqueles outros espíritos Que eram feios Deformados E me assustavam Dos sonhos Pesadelos Que nada mais eram Do que encontro Com almas conhecidas Que vieram Da retaguarda E meus pais Na sua humilde ignorância Minha mãe Principalmente Não sabendo Explicar Me dizia assim Confie em Jesus Peça A nossa senhora Que proteja você Peça O coração De Maria Pare e vou E eu pedia Com uma fé Com entusiasmo Como se Maria Morasse ali perto E eu conseguisse Até que enfim Eu me dei conta Que realmente Eram espíritos E deixei de ter medo A partir dos sete anos Então os pais Convinham Que lessem algo Sobre a imortalidade Da alma Sobre a existência No alentúmulo E sobre a doutrina Dos espíritos Para ajudarem Seus filhos Que estão vindo Em grande número Reencarnando-se Neste momento Para o mundo De regeneração Muito obrigado Celestino Divaldo Pelo dia de hoje Pela noite de hoje E vamos solicitar Agora Ao nosso irmão Que faça A sua despedida Dos internautas Já que chegamos Ao final Do nosso Conversando Sobre espiritismo De hoje Agradeço Meus queridos Irmãos internautas Por este momento De estudo Em conjunto Ao meu mestre Divaldo Pereira Franco Pela oportunidade Ao Mário O carinho Da receptividade Ao Júnior A todos A Rírit Essa moça Dos símbolos Que transformou Em sinais Aquilo que nós Podemos trazer Para vocês Que estavam conosco E sobretudo A Jesus Que com seu amor Permitiu mais Um encontro Feliz De união Ou de comum E união Entre nós A espiritualidade E aqueles Que estão Sintonizados Conosco Muita paz E uma boa noite A todos Muito obrigado Agora o momento Dos nossos agradecimentos Hoje eu queria Começar Os nossos agradecimentos Com a Ize É realmente Olhando ela Assim É uma faculdade Especial Muito especial Então Nossos sinceros Agradecimentos A você Ize Viu Ao Celestino Ao Divaldo A professora Solange Ao Sérgio Júnior No nosso estúdio E a todos Os internautas Que ficaram Conosco Até esse momento Um grande abraço A todos Que Jesus Nos abençoe E nos dê A sua paz E nos dê E nos dê E nos dê Obrigado.